Eu estou patulando a bola aí Então tá Então tá Então, te liga Oi Mr. Freeman, Mr. Freeman, can you please? Well, I think that, I mean, judging from the things that I've learned since I've been in Brazil, the importance is great that you are working hard towards inclusion of all the Brazilians, so nothing could be better than that. You dreamed of to visit Ipanema in your life. Have you been there today? What's your... I went there this morning, and I mean, you know, it's a beach. I didn't see that lady. You like it? Do you enjoy it? Of course, yes, it's lovely. What's your impressions of Brazil? Same as my impressions of the beach at Ipanema, and I went up to Coco, 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 Bado this morning, you know, very, 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 very impressive. Your whole country is wonderful, and everybody in it is just lovely. One of the things that I'm so happy about being here is all of these lovely people. You're all just so gosh-awful good-looking, you know? It is... 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 Olha, é importantíssimo, porque é uma luta e um sonho de muitos e muitos anos Ver os negros participando de todos os movimentos de cinema, de teatro, de televisão Realizando seus sonhos, realizando seu trabalho Eu estou muito contente, muito feliz É uma luta grande contra o preconceito, contra as adversidades Olha, eu gostaria até nem de tocar no assunto, que é uma história comprida, muito comprida Mas eu acho que está havendo alguma coisa crescendo, alguma coisa melhorando, eu acho Companhia Teatral, amigo da atriz, viagem para São Paulo, palco de verdade I cannot tell you how thrilled I am to be here in this wonderful country, to be among you beautiful people, I can't tell you how excited I am to have been invited to come here and take part in this, the Afro-Brazilian Film Festival, and to kick it off Question? Not a question Eu acho que esse é um evento da maior importância para formar uma nova consciência na sociedade brasileira O cinema é um veículo fantástico, portador de valores importantes da sociedade Então, refletir sobre esse tema, através dos filmes, é uma forma de ampliar a consciência da inclusão social Eu estava vivendo em São Francisco, nos primeiros anos 60 E estudando língua foreign, francês Porque aqui, você, 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 você... Bom, não, eu não acho que há typecasting por raiz na América Um... Um... Em cinema e em televisão hoje Um... 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 Se você viu que um homem branco na televisão era provavelmente um médico. Agora, nós não podemos tocar tudo. O que é que eu vejo? O que é o lugar que todos no mundo...